Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Cowboy da Horta 100% Qualidade em Casa. Desde já eu quero agradecer cada um de vocês que está aí seguindo o canal da Horta 100% Qualidade em Casa. Se você estiver aí agora assistindo este vídeo, eu quero falar para você de uma orquídea farinópolis. Como vocês estão vendo, é muito linda. Vou falar um pouco da cor dela. Ela tem uma cor, um roxo bem clarinho com as pétalas brancas e com o labelo com vermelho e amarelo. Olha para vocês verem, é uma farinópolis bem bonita. Os botão delas vocês estão vendo aqui, olha que maravilha. Eu venho falar também de um vaso e sempre falar também do adubo orgânico. Olha aqui para vocês verem como vocês estão vendo. A folha dela está bem saudável, bem bonita. O que eu uso pessoal nas orquídeas farinópolis aqui em casa é casca de ovo e casca de banana. Vocês pegam a casca de banana e colocam a secar. Você pega a casca de ovos e colocam a secar. Olha aqui para vocês verem que maravilha. Também quero falar de um vaso, do novo vaso que eu estou desenvolvendo. E elas gostaram muito, tem dado muito certo. Olha para vocês verem. Aqui vocês estão vendo. Aqui tem os furinhos, como vocês estão vendo. Vocês pegam aí o seu vaso na sua casa, aquela garrafa pet de 5 litros que você compra no mercado. Eu sempre gosto de falar isso. Vocês não jogam fora não, que ela é muito útil para vaso, para as orquídeas. Aqui, quando você molhar aqui em cima, regar a sua orquídea, aqui o vaso tem uma drenagem aqui embaixo. Aqui a água não vai ficar assim. Eu estou desenvolvendo esse vaso. Estou trazendo para vocês hoje e tem dado um bom resultado para as nossas orquídeas. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês como vocês vão fazer. Olha aqui, vou mostrar para vocês verem as raízes, como elas gostaram. Aqui embaixo, pessoal, vai ficar bem pouquinha mesmo água, só mesmo para quando a água evaporar e as raízes pegar. Porque as raízes não gostam de ficar muito molhadas e elas vão apodercer, pessoal. Olha aqui para vocês verem. Aqui está nascendo mais outra arte. Esta orquídea é uma orquídea farianópolis. Ela está com três artes, pessoal. Olha aqui para vocês verem. Tem uma pequena aqui. Está nascendo. Ela está com dois botões. Aqui as outras... Olha aqui para vocês verem. As outras tem seis botões. Tem quatro flores abertas e dois para abrir. Nesta aqui também, ela tem cinco abertas e tem três botões para abrir. Eu tenho mais ali, pessoal. Eu peguei essa aqui porque eu quero mostrar para vocês. Eu sempre trabalho, faço o vaso e mostro para vocês o resultado. Como vocês estão vendo, é uma flor alegre. Uma flor bem vistosa. Você olha, você vê que a flor é uma flor alegre. Aqui temos a folha. Uma folha dura mesmo, porque está bem hidratada. Eu sempre falo também, pessoal, da casca de banana. A casca de banana é rica em potássio. A casca de ovo é rica em cálcio. A casca de batata, a casca de laranja é rica em potássio. Eu também tenho explicando para vocês, falando sobre os vasos de garrafa pet, sobre o adubo orgânico, pessoal. E tem dado um bom resultado aqui na nossas orquídeas, no canal da horta 100% qualidade em casa. E também, pessoal, eu também tive alguns problemas com vírus, sabe? De orquídea, aquela que você... A folha, você olha a folha, está normal, mas quando você pega nela, ela por dentro, ela está podre e fede. Eu também perdi muitas orquídeas por causa dessa bactéria. Tive muitos problemas com essa bactéria, pessoal. E hoje, graças a Deus, não estou tendo mais, porque quando eu comecei, eu perdi mais de 30 orquídeas, porque ela lastrou em todas. E na época, eu não sabia que você tinha que tirar elas. Quando eu tiver uma infectada, você tem que tirar perto das outras. Não deixa elas perto das outras, porque passa para as outras. E eu venho trazer aqui essa maravilha para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. compartilha com seus amigos, deixe aí o seu joinha, deixe aí o seu like. E estamos aqui fazendo vasos, falando de orquídea, falando de vasos de garrafa pet, estamos falando de resultado, como vocês estão vendo. Eu tenho mais aqui, pessoal, cada um a cor diferente da outra. Eu vou pegar um aqui, pessoal, só para me mostrar para vocês mais uma. Que maravilha de orquídea. Como vocês estão vendo, vou mostrar aqui agora para vocês verem. Olha aqui, que maravilha de orquídea. Essa aqui, olha aqui. Ela tem um lilás bem clarinho. E aqui, o vaso, ela está com o vaso mesma coisa. Olha aqui para vocês verem. A folha dela, ela está com os quatro botões do lado direito aqui. Olha aqui para vocês verem. Como vocês estão vendo. Olha aqui, que maravilha. Aqui desse lado, também, olha a raiz dela como está. É uma raiz bem verde mesmo. Aqui embaixo, pessoal, vocês estão vendo. Aqui tem a água que estava evaporando. E a raiz vai pegar. Olha aqui. Está uma folha bem dura, uma folha bem saudável. E, igual eu falei, pessoal, eu tive muito problema com bactéria, com vírus. Aqui, na nossa, na nossa, na nossas orquídea. Olha aí para vocês verem. Que maravilha de orquídea. Está bem, uma orquídea bem saudável. Uma orquídea bem hidratada mesmo. Pessoal, eu deixo aqui o meu abraço para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.